Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como um Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Oi galera, eu sou a Adriana E eu sou o Paulo, da banda Swing do Amor Nós estamos com o Rodinho Com o DJ Val que faz O melhor do bregamento DJ Val, arrebitando com você Explica-me por que razão você só quer e acaba Será que não quer esta noite ser a minha namorada O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deste sono, quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como um Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, mas logo por favor, eu te quero a cada instante Eu quero que você queira compreender Eu sei que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu Isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Bota calma minha alma Não importa quanto tempo passe, serás sempre minha amada Swing do amor Explica-me por que razão você só quer e acaba Será que não quer esta noite ser a minha namorada O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não deste sono, quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar, ele já estava me amando Nosso amor é como Roma e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, faz volta por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você, queira conviver que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu Isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Bota calma minha alma Não importa quanto tempo passe, será sempre me amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo